Tudo bem? Eu sou o professor Luciano Augusto, é um grande prazer estar falando com você. Há quase um ano atrás, eu lancei uma aula muito bacana na internet, que se chamava As 7 Dicas para Você Fazer Dinheiro na Internet. Depois daquela aula, mais de 30 mil visualizações, mais de 30 mil pessoas assistiram aquela aula, uma boa parte descobriu meu WhatsApp, descobriu meu e-mail, começou a me escrever, mostrar resultado, falar comigo, perguntar mais coisas, ao ponto de congestionar tudo e eu não conseguir responder todo mundo. Mas tudo bem, a grande maioria me escreveu falando o seguinte, Luciano, segui as dicas e hoje eu faço uma renda extra na internet, sem precisar ficar pagando curso, sem precisar ficar jogando dinheiro fora e sem medo, né? Porque o nosso maior medo é esse. E eu vou te contar uma coisa, nessa nova aula que você vai assistir agora, eu descobri novos métodos para fazer dinheiro, desenvolvi até uma ferramenta que ajuda, você vai conhecer os clientes que já estão usando essa ferramenta, e você vai ver que é possível fazer dinheiro na internet. Olha, eu vou mudar a maneira como você enxerga o Facebook, como você enxerga as redes sociais, e você vai ver que ao invés de você compartilhar alguma coisa e não ganhar nada, você pode compartilhar e fazer dinheiro. e recebendo das maiores empresas do mundo, que é o Google, e hoje, inclusive, o próprio Facebook pode te pagar e ir por compartilhamento. Gente, é um novo mercado. Todos os meus alunos que participaram das aulas hoje podem confirmar para você que é um mercado que existe, é um mercado que funciona, mas você precisa fazer a sua parte, que é conhecer o mercado, dominar e fazer os compartilhamentos. Não é difícil. Bom, eu novamente atualizei aquela aula, e eu vou te mostrar agora sete maneiras de você realmente viver de internet agora em 2019. Nós estamos finalizando 2018, nós vamos entrar em 2019. Isso aqui é o que eu já uso, que me ajuda a fazer dinheiro, e o que milhares de clientes meus utilizam e também fazem dinheiro. E existe um novo mercado, uma nova economia, chamada economia colaborativa. Eu vou te dar um panorama de como está o mercado. Mas você acha que não é capaz? Escuta o que ela tem para dizer. Eu vou colocar o depoimento da TACOMPETO no final, mas só escuta esses segundinhos do que ela fala. Então, foi muito simples, porque eu apenas compartilhei artigos do blogão, teste de 15 dias, e no início eu ainda fiquei com dúvida. Eu falei, gente, será que eu vou ganhar alguma coisa com isso, ou é mais um golpe da internet? E a F15D me proporcionou, na verdade me assustou, me deu um susto, porque nesses 15 dias eu consegui R$96,00, apenas compartilhando artigos. E para você, daria legal? R$96,00 em 15 dias? E se eu te falar que hoje a Tainá já está utilizando uma outra plataforma que, além desses R$96,00, ela vai poder fazer 10 vezes esse valor por mês. 10 vezes esse valor por mês. Só trabalhando com uma outra plataforma colaborativa, que a gente chama de Social Guru, e que faz parte desse novo mercado. Eu quero mostrar para você nessa aula todas as possibilidades que você pode fazer. Como a Tainá veio cheia de dúvidas, veio com medo, não conhece o mercado, eu quero mostrar, desmistificar, mostrar realmente como você pode fazer para viver de internet hoje. E para isso, eu não vou te vender nada. Eu quero apenas mostrar. Depois você vai conhecer um pouco mais das plataformas que nós temos que podem te ajudar, e você decide se vai usar a nossa ou não, ou se vai trabalhar sozinho. Enfim, aí é uma decisão sua. Mas eu quero começar essa aula agora falando para você o seguinte. Deixa eu me apresentar. Talvez você não me conheça. Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Eu sou formado em tecnologia, sou pós-graduado em marketing e gerência de projetos. Eu fiz um mestrado em ciências pela Universidade de São Paulo, a USP, e sou um estudante e doutorado numa universidade americana. Gente, eu sou apaixonado por vendas e neuromarketing e vendas na internet. É algo que está na minha essência. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho tudo sobre como anda o novo mercado. Realmente é uma aula que vai valer o seu tempo. Você não vai se arrepender. E eu digo uma coisa. Quando eu comecei nesse mercado, lá atrás, há bastante tempo, eu estou há 15 anos no mercado, nem eu imaginava o quanto a internet poderia ser forte, útil e poderia facilitar para que a gente pudesse realmente viver de internet. Tá bom? Então, continuando aqui. Monetizando na internet. É o que todo mundo quer saber. Essa é a grande realidade. E, Luciano, por onde que eu começo? Antes, deixa eu te dar algumas informações sobre o mercado atual. Olha aí. O faturamento do setor, quando a gente fala setor online, de tudo, e-commerce, venda de cursos, tudo, alcançou 47 bilhões em 2017. E dizem que esse ano, 2018, vai ser ainda muito maior. Então, olha o tamanho do mercado, só no Brasil, hein? Eu estou falando isso aqui do Brasil, que você tem para explorar, utilizando as ferramentas certas. Ó, o número de consumidores chegou a 55 milhões de pessoas em 2017. Agora em 2018 vai aumentar. 2019 ainda maior. O que eu quero dizer para você? São 55 milhões de pessoas que estão fazendo compra online, que estão utilizando a internet, e, de repente, utilizando a plataforma, que eu vou te mostrar. A oportunidade que esse mercado tem, você poderia estar surfando essa onda. Você poderia estar fazendo dinheiro aí da tua casa. 27% das compras foram feitas por um celular ou por um tablet. Só para você ver que esse é um novo mercado, e que você pode explorar ele. Olha o tamanho desse mercado. A maioria dos compradores é do sexo feminino. E eu vou te contar. É realmente onde nós temos mais atuação. É o público que nós temos mais acesso. E existem alguns porquês para isso, que eu vou te explicando no decorrer da aula. E, para fechar essa introdução ao mercado, em 2021, segundo as pesquisas aí do Google, as vendas pela internet vão dobrar de tamanho. Isso significa que daqui para frente, se você estiver conectado com o teu celular ou com o teu computador, fazendo o compartilhamento, trabalhando da maneira certa, você tem uma oportunidade de fazer dinheiro em casa. E quando a gente diz fazer dinheiro em casa, não é um tópico, não. Não é um sonho distante, não. Muito pelo contrário. Você realmente consegue. E é isso que eu quero mostrar para você. A internet das coisas... O que é a internet das coisas? Já vou te explicar. Mas são 34 bilhões de dispositivos conectados. Você sabia que a tua geladeira vai estar conectada à internet? Como o teu telefone celular é. É comum o telefone celular estar conectado à internet. É comum ter Wi-Fi. É comum o teu carro. Muitos carros hoje já estão conectados à internet. Alguns via GPS, outros via sistema web mesmo. Então, todos esses dispositivos conectados vão fazer com que as pessoas utilizem cada vez mais a internet e você tenha ainda uma maior oportunidade de explorar esse mercado. Ó, vou te mostrar um vídeo bem rápido sobre a internet das coisas para você entender o que é. Vamos lá? Então, isso é a internet das coisas. Todos os dispositivos conectados. Deu 7 horas da manhã, o celular já abre a janela, já liga o som, passa o teu café. Tudo automático. Isso é real, isso já existe hoje, tá? Você chega perto do teu carro, ele já abre a porta. Você entra, tudo interligado. É a internet das coisas. Olha ela vendo peso, temperatura, escolhendo roupa já no próprio banheiro para ver como que o look vai ficar nela. E isso aqui também é realidade aumentada. Isso já existe. Ó, já tira a foto ali no espelho, já vai para as redes sociais. Quando ela chega perto da fechadura agora, ó, a pessoa vê quem está ali na porta, é uma fechadura inteligente. Ele já abre a porta apenas clicando o celular. Essa é a ideia de conexão. Olha o tênis. O tênis diz quanto você correu, se você está na trajetória certa, né? Se você não se perdeu. Isso é a internet das coisas. É você estar 100% conectado. Por isso que é tão importante você entender que o mercado mudou. E eu quero que agora você explore esse mercado. Mas para explorar esse mercado, você tem que responder essa primeira pergunta aqui. Por onde eu começo? E eu preparei para você um conteúdo muito legal para te mostrar aonde você tem que ir. Primeira coisa que eu quero que você aprenda sobre o comportamento do consumidor, desse novo consumidor que vive de internet. Ele não quer mais propriedade. Ele quer ter acesso às coisas. Por exemplo, eu tinha um desse na minha casa. Isso é um hack. Cheio de DVD. Eu comprava, eu tinha propriedade, eu pagava os DVDs e colocava aqui. Para que eu vou fazer isso hoje? Se eu quiser escutar música, eu tenho o Spotify. O artista lançou, já está aqui. Se eu pago uma assinatura, eu tenho acesso. Eu consigo escutar as melhores músicas e as mais novas, tá? Outra coisa. Se eu pago uma mensalidade na Netflix, para que eu vou comprar DVD? Eu tenho tudo o que eu preciso na Netflix. Então você passa a ter acesso, as pessoas preferem ter acesso do que ter propriedade. Essa é uma mudança fundamental. E é isso que gera para a gente a tal da recorrência. Aquele dinheiro mensal. E eu quero te ajudar a construir uma renda recorrente para você. Eu quero que você tenha milhares de pessoas pagando uma mensalidade por uma plataforma, por um sistema, por uma aula. Alguma coisa que você represente. E isso é totalmente possível nesse novo mercado. Para que você faça dinheiro mensal. Mas olha, eu vou te mostrar o primeiro modelo, que é o modelo que eu mais gosto para você viver de internet. Lembra que a Tainá falou lá atrás? Como que a Tainá faz dinheiro hoje? Ela faz dinheiro no Google AdSense colaborativo. É esse modelo aqui. Esse é o primeiro modelo que eu quero te mostrar. Luciano, o que é o Google AdSense? Bom, o Google, você pode fazer anúncio no Google. Você, digamos que você tem uma padaria e quer conquistar mais pessoas para ir comprar pãozinho aí na tua padaria. Ok, você paga um anúncio no Google e as pessoas encontram esse anúncio e vão até você. Mas quem que divulga esses anúncios para o Google? São artigos, blogs, existem milhares de pessoas trabalhando para divulgar os anúncios do Google. Ok? Não tem como o Google invadir teu computador. O Google é uma plataforma de pesquisa. Eles precisam que as pessoas tenham blogs, tenham artigos, tudo para divulgar os clientes deles. E é exatamente dessa maneira que a Tainá fez dinheiro com a gente. Olha que interessante. Nessa imagem, eu vou mostrar para vocês que um dia nós faturamos 352 dólares. Sem ter nenhum blog grande, sem ter nenhuma fanpage grande. Simplesmente milhares de pessoas se compartilhando. E esse dinheiro é dividido entre as pessoas. Então, quanto mais essas pessoas se compartilham, mais elas divulgam o Google e mais dinheiro elas fazem. Quer ver como é que funciona esse jogo? Deixa eu mostrar aqui para você. Tá aqui, ó. Entrei no blog colaborativo, tá? Que nós temos. Esse blog aqui é o seguinte. Ó, já apareceu um anúncio do Google aqui. Mas como que você faz para fazer dinheiro? Você vem aqui em dashboard, no teu dashboard. E aí vão aparecer todos os artigos que nós temos. Todos. Digamos que você compartilhe no teu WhatsApp, no teu perfil do Facebook, em grupos do Facebook, etc. Ó, aqui tem um monte de artigo. Olha a quantidade de artigo que nós temos aqui. Quanto mais você compartilha, mais todo mundo que está junto ganha. É o único modelo colaborativo do mundo por blogs. Não existe outro igual. Eu vou falar de um outro que é gigantesco, maior do que nós, óbvio, mas que não funciona assim. Então, digamos que eu compartilhei. Quando eu clico em compartilhar, abre-se aqui o artigo. Pode ver que esse artigo já teve 5 mil compartilhamentos, tá? Ó, aqui aparece uma propaganda do Google, Google AdSense. Aqui no meio do artigo aparece mais uma propaganda, né? Aqui embaixo, ó, mais... Isso aqui é tudo propaganda, entendeu? Tudo, ó, e as pessoas conversando, falando. Olha que bacana. Quanto mais as pessoas olham isso daqui, ó, 9 mil pessoas viram isso daqui. Mais dinheiro nós fazemos no AdSense e é dividido entre todo mundo que compartilha. Esse é o novo mercado. Aqui você não é concorrente de ninguém. Aqui você é parceiro. As pessoas se ajudam. Você não entra num local pra ser concorrente, pra ter milhares de pessoas concorrendo com você. Aqui você realmente trabalha com parceria. As pessoas te ajudam de verdade. Quando você compartilha e quando milhares de pessoas compartilham, o valor é dividido entre vocês. Se você olhar o meu dashboard aqui, ó, eu tenho 96 reais, porque é dividido igualmente. Eu tenho 96 reais pra receber, é só clicar em efetuar o saque. Foi assim que ela fez o saque dela e ela ficou super feliz e como ela, milhares de pessoas também fizeram. Só que esse dinheiro é esforço do trabalho de todos, de maneira colaborativa. Ah, Luciano, mas qual que é o outro modelo que tem? Ó, eu vou te mostrar aqui a Blasting News. É a maior do mundo. Só que a Blasting News é o seguinte. Se você quiser fazer dinheiro com eles, você vai ter que ter uma fanpage com 500 mil ou 1 milhão de seguidores. Você vai ter que ter um canal do YouTube grande. Você vai ter que ter uma lista enorme de e-mails. Você tem que ser grande, porque aqui você é concorrente. Aqui você ganha sozinho. Quanto mais você compartilha, mais você ganha. Mais sozinho. Então, o dinheiro que você vai fazer na nossa plataforma, que é a única do mundo, de maneira colaborativa, rapidamente, talvez você leve meses pra fazer aqui sozinho. Essa é a realidade. A não ser que você tenha uma estrutura muito grande. Entendeu o que é o mercado colaborativo? O novo mercado, onde você não é concorrente, você passa a ser parceiro. Um ajuda o outro. Esse é o modelo de negócio que nós temos e que eu queria te mostrar pra você entender. É o primeiro modelo. E eu sempre falo o seguinte. Nem é o modelo que paga mais, tá? Existem outros modelos que eu vou falando com você depois pra você entender quais os melhores modelos pra você. Mas é um dos modelos que eu queria te mostrar. Pra você saber que você pode hoje fazer dinheiro só compartilhando. Você já compartilha mesmo? Você ganha alguma coisa quando compartilha? Duvido. Não ganha. Agora aqui você vai ganhar. Tá bom? Deixa eu te mostrar o próximo modelo. A segunda maneira, e é uma das maneiras que eu mais gosto, é trabalhando no mercado de afiliados. O que é o mercado de afiliados? Antes, pra você se situar. Você já ouviu aqueles catálogos de venda? Vou dar um exemplo de algumas empresas grandes. A Jiquiti, a Avon, entre outras. Elas tem um catálogo, que você escolhe um produto, compra e alguém ganha uma comissão. Geralmente a pessoa que te apresentou o catálogo, ela ganha uma comissão. É o famoso vendedor de porta em porta. Só que isso aí evoluiu. E nós chamamos hoje de mercado de afiliados. Você poderia se afiliar a um produto, por exemplo, e indicar para seus amigos. Quando alguém comprar, você vai ganhar uma comissão. Então, isso tem funcionado muito bem. É um dos maiores mercados do Brasil. É o que mais está crescendo. Porque o brasileiro gosta de empreender. De ser empreendedor. E nesse mercado, quem domina são essas duas empresas. A Hotmart e a Eduz. E tem uma terceira empresa que está crescendo muito, que se chama Monetize. Que eu também trabalho com eles, apenas não coloquei eles aqui. Mas são as três maiores empresas desse mercado. Monetize, Hotmart e Eduz. E como se trabalha nesse mercado? Quando você se cadastra numa dessas empresas. Vou dar o exemplo da Eduz. Você vai lá e se cadastra na Eduz. Você vai encontrar um catálogo de produtos. Deixa eu ver seu encontro aqui para poder te mostrar. Olha, eu estou na Eduz. Eu cliquei aqui em vitrine. O cadastro é gratuito. Você pode se cadastrar. E aí eu poderia escolher um desses produtos que estão aqui. Para eu me afiliar e ganhar uma comissão. Aqui mostra quanto eu ganho de comissão. Deixa eu dar um zoom aqui. Nesse produto aqui eu ganharia R$134,00 de comissão. Nesse outro R$80,00. R$43,00. R$101,00. R$80,00 de novo. E aí isso mostra um monte, um catálogo com milhares, infinitos produtos aqui. E aí nós temos uma comissão que pode subir, pode descer. Depende muito do produto que você vai se afiliar. E é muito fácil. Se você gostou de um desses produtos, a gratidão transforma. Eu clico nele, nesse produto, por exemplo, eu clico e eu me afilio. Aqui, solicitar a filiação. Está do lado de cá. Solicitar a filiação. Está vendo? Com isso, eu me afiliando, eu vou ganhar uma comissão quando eu indicar para alguém e alguém comprar. Não, eu posso ganhar uma comissão máxima de R$135,00 se eu vender esse produto. O preço dele é R$497,00. Disso, eu ganho R$135,00. Então, esse é o novo mercado. E aqui mostra quem é o dono desse produto. Essa empresa, Plenitude e Desenvolvimento Humano. E se você vir aqui na faixa preta dele, essa empresa já vendeu mais de R$7,00,00 na Educe. Gente, é uma empresa fantástica. Vendeu mais de R$7,00,00. Isso significa que vários afiliados venderam para eles. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Como que nós estamos revolucionando esse mercado? Então, esse mercado é um mercado que você trabalha sozinho. Completamente sozinho. Você se afilia ao produto e sai vender. Se vender, você ganha uma comissão. Só que nós transformamos isso aqui no mercado colaborativo. A nossa nova plataforma colaborativa faz com que milhares de pessoas te ajudem a vender e ganhem comissão junto com você. Esse é o novo modelo do mercado. Não é multinível. Não tem nada a ver com multinível. Eu já vou te explicar. Antes, deixa eu mostrar para você. Essa aqui é a minha conta na Educe. Eu já fiz como produtor 31 mil vendas. Eu já fiz como co-produtor 9.788 vendas. E como afiliado 44 vendas. Somando mais de 40 mil vendas. E eu faturei na Educe isso aqui que você está vendo. Faturamento total 2.524.279,03 reais. Esse aqui são os meus ganhos. É a minha conta da Educe. Olá, Luciano. Está tudo aqui. Então, isso é muito bacana. E aqui são os gráficos de vendas diárias. Quanto que eu estou vendendo por dia. Está tudo aqui bonitinho só para você. Entender. E se você procurar um produto meu. Esse aqui foi um dos produtos que eu mais vendi. O Puflix. E você entrar aqui em Luciano Augusto D.M.E. Você vai ver que eu vendi mais de 2 milhões de reais na Educe. Isso aqui em um ano. E sabe o que é legal disso tudo? Quando eu falo eu vendi. Não fui eu. Fui eu e o nosso grupo colaborativo. Esse valor de venda que você está vendo. Uma boa parte desse percentual. Às vezes até mais do que 50%. Foi dividido entre as pessoas que ajudaram a fazer as vendas. E como é que funciona esse nosso modelo colaborativo de vendas? É muito simples. Nós criamos uma máquina de vendas inteligente que chama MIV. E nessa MIV cada pessoa coloca o seu link. Aqui é um exemplo até da Hotmart. Que é uma MIV nossa que está rodando lá. Mas cada pessoa coloca o seu link de afiliado. Eu me afiliei nesse produto. Então mil pessoas se afiliam ao mesmo produto. E coloca aqui nessa MIV. Quando alguém vai clicar no botão comprar na internet. Cada pessoa que está na fila recebe uma venda. Por isso que todo mundo se compartilhando gera tráfego. Ou seja, leva muitas pessoas para páginas de vendas. E a cada venda que a gente faz. Uma das pessoas ganha de maneira colaborativa. Não é concorrência. Nós estamos extinguindo a ideia de concorrência. Por isso se você nunca fez venda na internet. Você precisa estar participando dessa nossa plataforma. Para que você comece a fazer vendas também. E comece a faturar de verdade. Então esse é o segundo modelo. E é o modelo do mercado de afiliados. Que é o modelo que eu mais gosto. Eu na nossa próxima aula do dia 26. Eu vou me aprofundar um pouco mais. Mostrar um pouquinho mais o funcionamento. Mas eu quero que você saiba. Hoje existe como você trabalhar no mercado de afiliados. Sem estar sozinho. Sem precisar ser concorrente de ninguém. Sem precisar desembolsar muito dinheiro. Para pagar anúncio e comprar tráfego, etc. Trabalhando de maneira colaborativa, você tem muito mais resultado do que você pode imaginar. Tá bom? Então agora nós vamos para a terceira maneira de você fazer dinheiro. E a terceira maneira é trabalhando com share em fanpage. Olha, nós temos um projeto chamado compartilhamento espartano. Esse projeto ajuda você a crescer sua fanpage do zero a milhares de curtidas. E ninguém é melhor para falar dele do que um cliente nosso. Eu vou chamar a Sônia. Que utiliza o compartilhamento espartano. E olha o resultado que ela já teve com esse projeto. Boa noite, família. Boa noite, querida. É um grande prazer estar falando com você. E estou aqui para te ouvir. Ó, quando eu entrei no projeto. No primeiro lançamento. Me parece que foi em abril. Aí foi aquele, deixa eu ver, você deu aquela promoção que quem fizesse mais de três vendas ganharia o Vital. E eu tive a oportunidade de fazer seis vendas. Ganhei o Vital. E estou assim, muito, muito, muito agradecida. Em primeiro lugar, a Deus. Que é quem nos permite. E segundo, pela F15D. Com isso, eu coloquei a minha fanpage. Porque eu tinha minha fanpage e não tinha nem mil seguidores. Hoje, com o compartilhamento espartano. Com todo o projeto que a F15D está oferecendo. Eu não sei nem um terço ainda da metade do que a F15D oferece. Mas hoje a minha página está com 21 mil seguidores. E eu estou assim, muito feliz. Comecei a divulgar já os produtos do blogão, já na minha página. Porque eu tinha vontade de colocar, mas ela não tinha ainda alcance suficiente. E hoje está com 21 mil seguidores. Então, assim, já no segundo lançamento, recebi também pelo projeto que foi por Leads. Nem saquei ainda, na verdade. Porque até hoje meu cartão não chegou. Mas eu tenho aqui já a prova de que está aqui na minha conta. Não sei se dá para perceber. Aí vai dar, mais perto da câmera, R$170,00, é isso? Isso. Olha só que legal. Ainda nem saquei ainda, porque meu cartão ainda não chegou. E eu nem sei como é que eu faço. 21 mil seguidores orgânicos. É muita coisa. É muita coisa. Se você tivesse pago ao Facebook, você teria pago de R$0,50 a R$1,00 por seguidor. Por aí você já vê quanto você ganhou só de trabalhar da maneira correta. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. E assim, as pessoas precisam acreditar mais no projeto. O compartilhamento espartano, as pessoas não têm noção do quanto ele ajuda. O quanto ele faz a sua página crescer. Por exemplo, a minha página é de saúde e beleza. Mas eu compartilho de tudo. Tá lá no espartano, bora compartilhar. É um motivo que eu tenho de trazer as pessoas para conhecer a minha página. Então, as pessoas precisam focar mais nisso. Porque através desse compartilhamento, você traz muitas pessoas para a sua página, para conhecer a sua página. Sem contar que você também conhece muitas outras páginas. Então, eu estou muito feliz. E vamos para o próximo lançamento. Você viu que incrível. Quando você trabalha de maneira colaborativa, você compartilhando, as coisas funcionam. E você crescendo o seu projeto, do zero a milhares de curtidas, você pode vender compartilhamento para outras pessoas. Você consegue fazer dinheiro no Facebook. E como que eu faço a tua fanpage crescer? Tudo de maneira colaborativa. Atualmente, a nossa plataforma tem mais de 2 bilhões de alcances de pessoas por mês. E essas pessoas curtem a tua fanpage. E você vai entender a estratégia, como criar uma fanpage de nicho. Qual que é o nicho que melhor engaja. Qual que é o nicho que dá certo. Então, tudo isso eu quero que você entenda para você poder viver de internet e realmente fazer o dinheiro. Então, como funciona o compartilhamento espartano? Eu vou mostrar aqui para você o site do compartilhamento espartano para você acessar aí depois. Quando você puder, entra aí. Compartilhamentospartano.com.br Pode ser depois que você assistir esse vídeo. Aqui tem um vídeo que explica como nós vamos te ajudar para que você comece a crescer nesse mercado. Para que você comece a fazer dinheiro no mercado, crescendo a tua fanpage, fazendo a tua fanpage atingir números extraordinários de alcance e curtida sem precisar pagar por isso. Você não vai precisar pagar o Facebook, pagar o Google, pagar nada. É tudo colaborativo. E aí você vai conhecer um pouquinho mais desse nosso projeto. Mas eu não quero que você compre nada agora. Não é para você comprar. Aguarde o dia 26 porque isso aqui eu quero te dar. Eu não quero que você pague. Eu quero que você tenha acesso ao compartilhamento espartano gratuitamente. Eu só estou mostrando para você. Inclusive, se você for comprar aqui e você der uma olhada nessa imagem aqui embaixo. API F15D Checkout MIV. Significa que alguém vai ganhar uma comissão. Alguém que está naquela fila lá que eu mostrei para vocês da MIV. Então, o crescimento da tua fanpage vai ser feito por aqui. Com esse nosso aplicativo. É um aplicativo de celular que milhares de pessoas utilizam também e te ajudam a fazer o crescimento da fanpage. Ou então, viralizar post, viralizar artigo, levar o teu nome para milhares de pessoas. E esse é o modelo. Se você entender que você pode crescer por aqui, você vai conseguir fazer a tua fanpage ter aí uma visibilidade grande para você, inclusive, fazer dinheiro vendendo compartilhamento para outras pessoas. E isso trabalhando em casa, com o teu celular. É fantástico esse novo mercado da internet. Isso aí que eu queria te chamar a atenção. A outra maneira de você trabalhar assim é você vendendo consultoria e autoridade. Vou te dar um exemplo. Com todo o conteúdo que nós te ensinamos, você vira um especialista em fanpage, você aprende a viralizar a fanpage, aprende a crescer em Instagram, consegue com isso fechar projetos com vários donos de fanpage para você cuidar. Você pode se tornar um consultor. E, mais uma coisa, se você é um palestrante, você pode utilizar as nossas técnicas para aumentar a autoridade do seu nome. E você vender palestras no mundo todo. Eu já palestrei no Brasil, no exterior, utilizando essas técnicas. Então você vai aprender a fazer a tua fanpage crescer a um ponto que te gere autoridade, para daí, então, você fazer negócio com ela. Ou você pode se vender como especialista em fanpage e atender várias outras empresas. Ou você pode, então, com o teu nome, realmente crescer e fazer vendas. Eu fechei consultoria com uma multinacional, para vocês terem noção, durante um período. Ganhei em dólar, só porque eles gostaram do meu trabalho. E também já fechei, durante seis meses, com uma empresa nacional, uma consultoria, vindo da internet, vindo da minha fanpage. O valor era mais de seis mil reais por mês de consultoria, só para eu cuidar da página deles, da parte de redes sociais. Eu prestei uma consultoria com os funcionários deles. Foram seis meses trabalhando para eles. Tudo isso vindo da internet. Então isso aqui é mais um modelo que você pode usar para fazer dinheiro. Você é professor? Se você é professor, você está perdendo um grande mercado. Você poderia estar ensinando, dar aula particular pela internet. Existem muitas ferramentas, hoje gratuitas, que você recebe o aluno ali na câmera, dá aula, ensina, desenha para ele. Uma aula de matemática, uma aula de português, do que for, física, química, você consegue vender. Você só precisa de uma fanpage, viralizar ela, para que os alunos te encontrem. Isso nós te ajudamos a fazer. Nós temos algumas fanpages de concurso público, para você ter noção, onde as pessoas fazem vendas de pacotes de concurso público, de cursos, treinamento. E isso está vendendo muito. E faz parte aí do nosso know-how. Porque nós conseguimos ajudar as pessoas a ter esse crescimento. Tá bom? Essa aqui é mais um modelo para você ver. Vamos ver o outro? A quinta maneira é você vendendo produto personalizado. Mas de maneira estratégica, não é? Pegar um produto e vender personalizado. Não. Sabe que criar uma fanpage no Facebook é gratuito? Você entra lá agora e cria. Por que não criar uma fanpage sobre animais de estimação, uma fanpage sobre beleza, saúde, moda? São fanpages que tem potencial de viralizar muito rápido, de crescer. E aí você pegando um produto como afiliado, na Edu's, na Hotmart, na Monetize, você consegue vender dentro dessa fanpage. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui. Bem rapidinho. Nós temos uma fanpage que é essa aqui, de Pitbull, Pitbull saudável. Se você for olhar na Hotmart, existem e-books de como treinar o Pitbull, de como cuidar do Pitbull. Então, isso aqui é uma fanpage que já está com 21 mil curtidas. Nós nunca gastamos um centavo com ela. E eu poderia vender, não só poderia, como já vendo, né? Produtos aqui de como afiliado. Produtos de nicho. Então, isso são produtos personalizados. Produtos que você poderia estar vendendo também. Você entendeu a estratégia? Essa é a grande jogada. Você ter fanpages de nicho e se afiliar a produtos, depois vender para o público que tem curtido as suas postagens. E você ainda pode usar até chatbot. São coisas que nós ensinamos lá dentro da nossa plataforma. Mas você consegue realmente usufruir da tua fanpage para fazer dinheiro. Esse é o modelo número 5, que eu gosto muito, tá? O modelo número 6 é vendendo leads para lançamento. O que é um lead? Quando você pede para uma pessoa nome, e-mail e telefone, ela se torna um lead. Ela não é um cliente. Ela deixou o contato dela. E nós temos um modelo de geração de leads colaborativo que chega a gerar aí 20 mil leads por dia. Cada pessoa que participa da geração utilizando a nossa plataforma e a nossa estratégia ganha por lead gerado depois dos lançamentos. Ou seja, nós pegamos um lead para vender um produto tal, vamos supor, um produto de cabelo. Quando a gente faz ali 100 mil reais em venda, nós falamos, olha, são tantos mil leads, fizemos 100 mil em venda, então eu vou te pagar tanto por lead. Só de você ter gerado lead, você faz dinheiro. Você não precisa vender nada. É mais um modelo de negócio. E daí, a partir do dia 26, eu vou te explicar como isso funciona. Na segunda aula, eu vou mostrar mais detalhadamente isso aqui sobre os leads, que você pode fazer dinheiro só postando artigos em grupos de Facebook, postando link em grupos de WhatsApp, Yahoo, Google, Facebook, enfim. LinkedIn, nós vamos te ensinar como fazer o dinheiro assim. Isso aqui é um mercado que está crescendo muito, porque o lead é muito caro. Se eu, como empresário, for gerar leads para vender um produto, eu posso pagar até 3 reais o lead. É muito caro. Mas se você gerar para mim de maneira orgânica, você consegue me vender mais barato, porque você também não gastou, e eu estou pagando para você, porque é justo. Então, é um modelo de negócio que vale muito a pena. E o último modelo, não menos importante, é o modelo de venda de fanpage. Antes, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Usando a força do grupo, de maneira colaborativa, nós chegamos a gerar 188 mil leads juntos. E isso significa que cada um que ajudou a gerar esses leads, no total, foi 268, para você ter noção. 268 mil. É que 82 mil saíram da lista. É uma opção que ele tem de ficar ou não. E quando nós fizemos as vendas, nós chegamos a pagar para cada pessoa aqui, se eu não me engano, 60 centavos. 50 a 60 centavos o lead, para cada pessoa que ajudou a gerar, porque as vendas foram muito boas. Então, isso é muito legal. Eles fizeram dinheiro assim. Mas, continuando aqui, a última maneira é você criar fanpages e vender. Mas você tem que ter cuidado, porque o Facebook não gosta disso. É contra a política dele. Apesar dele permitir ele saber que existe esse mercado, ele não indica. Mas, eu vou te falar o seguinte, uma fanpage pode variar de 50 reais a 50 mil reais. Se a tua fanpage tiver um milhão de curtidas, e estiver engajada, ela pode valer milhares de reais. E tem um mercado gigantesco para isso. Se você procurar administradores de fanpage no Facebook, ou grupos de compra e venda de fanpages, existe. E é um mercado lucrativo. Tem gente que fica só fazendo fanpage de pet shop, saúde, beleza, moda, que cresce rápido para fazer venda. O cara faz ela crescer e vende a fanpage. Então, vale muito a pena você conhecer esse mercado. Bom, essas são as principais dicas que eu tinha para te dar. A última delas é, leia esse livro da Lisa Gensky. Eu comprei e esse livro é maravilhoso. Vai mostrar para você esse novo mundo, esse novo mercado. E é importante eu indicar para você. Mudou a minha vida, mudou a minha visão do mercado. E eu consegui descobrir novas maneiras de fazer dinheiro depois que eu entendi a economia mesh. Que é a economia colaborativa ou a economia compartilhada. Tá bom? E, não menos importante, eu quero que você assista aí o depoimento real mesmo, dos nossos clientes que têm feito dinheiro dia a dia, compartilhando apenas, gerando leads, enfim, eu vou deixar para você esse depoimento aí. Quero que você dê uma olhada para você ver se são pessoas reais, que depois você pode encontrar no Facebook, se você quiser, tá? E no dia 26 agora, eu vou colocar a segunda aula no ar, e eu vou falar para você. É matadora. Você vai amar a segunda aula. Então, aguarde essa segunda aula. Se você se inscreveu, recebeu essa aula, nós vamos mandar para você aí no teu e-mail ou no chatbot, e você vai poder assistir a segunda aula. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Olha, que seja uma transformação real na tua vida. Que todo esse conteúdo que eu te passei, realmente venha te ajudar, abrir os teus horizontes, abrir tua mente, para você poder faturar e viver de internet. Tá? É isso aí. Deus abençoe muito você, a tua vida, a tua família. Nos vemos dia 26. Valeu? Ó, assiste agora os depoimentos. Fui. Então, Thay, fique à vontade, se quiser nos contar um pouquinho da tua experiência conosco. Então, Luciano, boa noite. Primeiramente, a todos, né? Quando eu descobri sobre a F15T, eu, assim, pesquisei, procurei saber informações e tudo mais, porque, hoje em dia, o que mais a gente vê na internet são golpes, né? E, muitas vezes, a gente perde, já ter tempo tentando e não consegue, de fato, ter uma fatura, ter um, né, um ganho ali. E a F15D me provou o contrário, sabe? Eu tenho dois filhos pequenos, tenho as lições da casa, né, para fazer com várias pessoas, e a F15D tem me proporcionado várias coisas boas, porque eu consigo estar contra do meu serviço em casa e, ainda por cima, estar perto da família, né? e foi uma experiência maravilhosa. E você conseguiu fazer um ganho, né, Thay? E como que foi esse ganho? Conta para nós, o que que você ganhou e o que que você precisou fazer para isso? Então, foi muito simples, né? Porque eu apenas compartilhei artigos, né, do blogão, teste de 15 dias, e, no início, eu ainda fiquei com dúvida, eu falei, gente, será que eu vou ganhar alguma coisa com isso ou é mais um golpe da internet? E a F15D me proporcionou, na verdade, me assustou, né, me deu um susto, porque, nesses 15 dias, eu consegui 96 reais, né, apenas compartilhando artigos, e, assim, é uma coisa que, hoje em dia, não existe isso na internet, né? E eu estou muito feliz com a F15D, com a equipe maravilhosa, com a família nova que eu ganhei, e está sendo ótimo, Luciano. Querida, muito obrigado, obrigado principalmente pela confiança em nós, né? Realmente, não é fácil viver de internet, não é fácil, não é todo mundo que consegue, porque, geralmente, as pessoas desistem, mas as que acreditam, as que vão até o fim, conseguem, sim, de verdade, elas conseguem. Muito obrigado, viu, Taya, que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você continue com a gente durante um longo tempo e que a gente transforme em realidade esse teu sonho de ficar perto dos teus filhos e trabalhando na internet. Valeu, viu? Amei, Luciano, muito obrigada. Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado por estar aqui conosco, viu, Anderson? Por nada. Por favor, dá um depoimento para nós, conta um pouquinho do que você pensava antes, quando você entrou e hoje, o que é F15D para você, eu acho que isso é válido para nós e também agora para o nosso próximo lançamento. Então, a princípio, eu já tinha visto a F15D na internet, pesquisando algumas coisas e tal, e aí eu tinha ficado com um pouco de receio e tinha abandonado, nem dei muita atenção. mas depois que eu vi, quando eu caí lá na parte onde você falava do blog, teste, eu falei, vou fazer um teste e vamos ver no que vai dar. Inclusive, depois eu consegui até entrar em contato com você pelo WhatsApp, nós conversamos e aí eu comecei a obter mais confiança e inclusive, eu sou um dos que compartilha todos os dias no blogão, tenho visto resultados ali aumentar cada vez mais, que deixa a gente feliz. Recebi no Social Bank, que foi muito bacana, que incentivou mais ainda. Inclusive, já conversei com uma outra pessoa que vai fazer a prospecção para mim e fiz uma parceria com um amigo meu, onde a gente vai começar a divulgar o Social Guru, o trabalho que a gente vai fazer. Temos já reuniões de empresários para poder participar e fomentar isso de uma forma maior. Eu, como sou publicitário formado, então a gente usa estratégias de marketing para poder estar nos grupos certos. Então, a gente acredita que até o começo do ano que vem a gente já esteja com muitos clientes e quem sabe com esses outros projetos entrando, a gente só vai agregar. Então, eu estou muito feliz, muito confiante porque eu quero viver disso. Eu acho que é isso que eu tenho no meu coração e a certeza de que eu não quero sair mais. Isso é uma coisa muito bacana que aconteceu comigo, pelo menos. Não tenho vontade de sair, só de entrar e participar de cada produto que a F15D tem. Isso é uma coisa que pelo menos aconteceu comigo. assim. Poxa, que legal, Anderson. Muito obrigado, eu fico emocionado com o teu depoimento pelo seguinte, você é uma pessoa que é um cara que conhece o mercado, que está vendo que existe uma possibilidade, que tem uma mente empreendedora e eu vejo que isso falta às vezes na maioria das pessoas que entram na F15D. Mudou o mindset, eu gosto de falar muito disso, mas é porque a nossa doutrina é diferente, a doutrina na escola e a doutrina da nossa vida é diferente. Então, eu fico muito feliz de ver que você tem esse mindset. E eu vou falar uma coisa para você, o social guru, cara, é uma grande oportunidade, uma grande oportunidade. Se até agora você já gostou do que você experimentou, na hora que você fechar o teu primeiro cliente social guru, você vai comemorar muito, porque isso vai fazer com que você cresça muito como profissional. e imagina você com 10, 15 clientes, você se torna uma agência. Às vezes, algo que você nunca te passou pela cabeça, mas é algo que é possível. Muito obrigado de coração mesmo pelo teu depoimento. Vamos lá. Conta para nós um pouquinho, então, Robert, da tua expectativa antes e depois do centro do projeto, a ideia do compartilhamento colaborativo, enfim, está contigo a palavra. Então, boa noite aí para todos. o que acontece? Eu tenho uma loja aqui no Rio de Janeiro, de pet shop, e eu investia muito dinheiro no Facebook e eu, através de estatística, eu vi que eu tinha injetado 2.500 reais em publicidade no Facebook. Então, eu estava procurando algo melhor, algo que me desse retorno, que eu conseguisse pegar mais quantidade de pessoas, com um valor menor. e foi através de vídeos que eu vi o Luciano, que é você, junto com o Thiago, palestrando, ensinando como que era. Então, só em vocês estarem falando, a gente já conhece que o projeto é um projeto sério, não precisa muito além, porque já dá para ver que o projeto é sério. eu entrei justamente para gerar tráfego dentro da minha loja. E assim, eu tinha em torno de duas mil e poucas curtidas, hoje eu estou virando nove mil curtidas na minha página. Fora o que vocês têm, que é o conteúdo de ensinamento, como faz um site, como faz um blog, como você curte, como você compartilha, toda a estrutura de suporte, é algo maravilhoso, é algo que você não encontra em lugar nenhum. E sem dizer os cursos, cursos de canvas, curso de como se monta um site, foi algo maravilhoso. Portanto, eu estava com um projeto da F15D e adquiri o Viva de Face por dois anos. E estou aí, estou junto, cada dia mais eu estudo e falo para vocês que devido ao meu trabalho e ver todos os vídeos, eu não consigo, eu não consigo dar conta, porque todo dia eu vou vendo vídeos indo ali, um vídeo daqui, vou aprendendo, mas é aprendendo e fazendo, e só quem trabalha tem resultado, Luciano, não adianta falar que o negócio não dá certo se a gente não trabalhar, se a gente não se dedicar. então o meu depoimento para vocês é isso, recebi no Social Bank, recebi direitinho e só tenho a agradecer a família e a vocês aí. Querido, muito obrigado mesmo, obrigado pelo testemunho, obrigado por estar com a gente e acreditar na gente, viu, Roberts? E saiba que sempre que precisar o canal está aberto, nós estamos aqui para fazer aí, dar certo isso aí, não só para uma ou duas pessoas, mas para todos. Esse é o nosso grande desafio, é pensar como todos podem ter esse resultado e a gente não cansa, nós somos imparáveis porque nós queremos fazer isso dar certo. Meu irmão, obrigado, viu? e eu agora vou chamar a Sueli. A Sueli é uma pessoa que a gente gosta muito, que está com a gente já há um tempo, sempre que a gente pode, a gente ajuda a Sueli nas campanhas que ela faz e eu tenho certeza que ela quer falar com a gente aqui, eu quero ouvir e eu quero que vocês todos ouçam a Sueli. Ela é uma grande bênção aí e a gente gosta muito dela. Sueli, está nos ouvindo? Oi, professor Luciano. Seja muito bem-vinda, querida. Na outra vez, a gente não conseguiu conversar, mas eu estou aqui para te ouvir, querida. Obrigado, professor. Eu tenho uma grande admiração pelo seu paláter, pela sua fé, pelo seu dom, pela sua sabedoria e eu digo de população que eu amo muito o senhor e o senhor é muito especial na minha vida. E a F15D, amém. Para quem me conhece, eu me chamo Sueli Pileila, eu sou de Alapongas, Palaná e eu estou doente já há 10 anos, eu tenho uma doença chamada síndrome de PC, uma doença autoimune, e agora ela desencadeou a esquelose múltipla. E mediante a medicina não tenho o que fazer. mas eu, graças à internet, que tem sido o meu estímulo, eu não desisto da vida. E a F15D, juntamente com o professor Eustiano, tem sido uma grande motivação na minha vida. Eu, com aquela experiência do Face, que eu fiz 96 reais pela primeira vez na minha vida, e eu não recebi ainda, porque o Social Bank ainda não liberou a minha conta, mas eu fiquei tão feliz, porque fazem mais ou menos cinco anos que eu estou tentando aprender a ganhar dinheiro pela internet para eu conseguir ter um pouco de qualidade de vida. É o básico da minha vida na alimentação, na compra dos meus remédios, que o SUS não foi nesse, e fui enganada várias vezes por pessoas na internet pedir dinheiro e na esperança de conseguir avancar o negócio para conquistar um pouco de qualidade de vida. E conheci o professor Eustiano, ele sempre foi muito atencioso amigo, um bom caláter, um selo humano especial, que sempre me deu atenção e procurou me ajudar. Eu tenho muita dificuldade devido à doença de ficar muito tempo na frente do amplo doi, e como disse o professor Luciano, o nosso sucesso, cada um de nós da F15D, está no abalho, a persistência, no foco, e eu não tenho muito essa habilidade que a doença me imita. Mas, testemunho que eu quero desçar, dizer a vocês, confie no professor o Luciano, confie na F15D, vocês que têm saúde, têm capacidade, não têm imitações físicas, não desistam, acreditem que vocês vão ter muito sucesso. E eu quero pedir a Deus que abençoe infinitamente o Tata, que eu gosto de samar calinhosamente, porque ele é muito querido, e agradecer o Tiago, agradecer o Mike, agradecer as outras pessoas que tentam encontrar comigo, tentando me ajudar, e eu sei que é de colação. Obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe abundantemente cada um, vocês, retipoem dobro, tudo bem, vocês fazem a minha, até mesmo sem saber, e é me motivando à distância não desistir da vida, que é isso que tem valor na caminhada da gente, não desistir de viver, não desistir de lutar, mesmo mediante desafios difíceis que a vida impõe a nós, e no meu caso a doença está me impondo, mas eu não vou desistir, porque Deus é maravilhoso e coloca pessoas especiais no meu caminho, como Tata e a F15T. Obrigado, meus amigos, que Deus os abençoe e também. Obrigado, Tata. Nossa, Sueli, você me deixou sem palavras e eu não consigo nem continuar porque eu não consigo. Saiba que para nós ter você na F15D é uma grande alegria e que você não desista nunca da vida, você é uma pessoa muito amada aqui também, pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas juntos, tá bom? Obrigada, Tata. Te abençoe muito. Amém. A você também, minha irmã. Gente, eu tô até com a garganta seca aqui, eu não consigo continuar. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela confiança no nosso projeto e saiba que a gente vai fazer o melhor por todos. Nós estamos aqui pra isso. Não é fácil. Nosso desafio não é fácil. Mas nós não desistimos. Nós somos imparáveis, como eu gosto de falar. Enquanto Deus der sabedoria, força, nós vamos estar aqui com vocês e que a gente possa ajudar muitas pessoas, muitas pessoas. e que vocês entendam a importância de vocês se ajudarem, se compartilharem. Sem vocês não existe F15D, não existe projeto, não existe nada. Nada funciona. Não é uma plataforma. São pessoas. E é isso que vai ficar por hoje. Eu me despeço de vocês e aguardo que nós vamos fazer uma outra live. Eu só vou editar esse vídeo e aí nós vamos fazer uma outra se mais pessoas puderem colaborar. Eu vou ficar muito agradecido. Valeu, gente. Só um recadinho. É o seguinte. Nós vamos fazer uma live sobre o lançamento. Essa semana eu vou ver com o Clayson certinho, com o Lamarck e aí nós vamos convidar vocês para vocês entenderem como podem participar da MIV, gerar leads e continuar fazendo dinheiro aí com a gente. Bom, valeu, boa noite. Que amanhã seja um dia abençoado. Obrigado. Obrigado.